Comentário do Paulo Nóbrega no meu vídeo, Jair Bolsonaro é uma ameaça ao meio ambiente. Nove motivos. Eu aconselho que vocês assistam este vídeo, porque eu dou nove motivos porque ele é uma ameaça ao meio ambiente, baseado no seu plano de governo e nas suas declarações. E eu vou colocar na descrição deste vídeo, que eu estou gravando agora, este vídeo, Jair Bolsonaro é uma ameaça ao meio ambiente. Para quem não assistiu, só uma coisa importante. Ontem, o Ibama e grupos ligados a Chico Mendes foram atacados, teve um carro queimado, destruído, na Amazônia. Quer dizer, os alvos de Jair Bolsonaro foram atacados ontem. Então a coisa é muito séria para quem ama o meio ambiente, que eu imagino que deveriam ser todos nós. Agora, este comentário do Paulo Nóbrega, ele diz o seguinte, Infelizmente, a péssima qualidade da educação da população brasileira, o desinteresse por um tema tão sensível como o meio ambiente, totalmente ligado à nossa saúde e qualidade de vida, permite essa aberração em eleger um candidato retrógrado, insensível com as questões ambientais, forte aliado da bancada ruralista. Toda a bancada ruralista está com ele. 100% dela. Que só enxerga os interesses econômicos, em detrimento dos interesses ecológicos. Insustentável. Bolsonaro, num voto. Jamais. E, nesse segundo turno, nós vamos de Fernandade, o único que permite a democracia, a uma oposição, porque até isso, fascista, e agora não há mais nenhuma dúvida desse adjetivo, até isso ele quer exterminar qualquer oposição. e falou dos vermelhos, que vai varrer os vermelhos, o último que falou isso foi o Collor.